Mas agora presta atenção que a gente vai mudar completamente de assunto, mas eu quero chamar sua atenção porque é um assunto muito sério. Olha só, uma em cada três pessoas já sofreu, sofre ou sofrerá algum tipo de transtorno mental durante a vida. É uma doença provocada por alterações na mente do paciente que acaba prejudicando o desenvolvimento de suas atividades do cotidiano e nas suas relações familiares, de trabalho. O transtorno mental é a segunda causa de atendimentos de urgência no país. E é sobre esse assunto que nós vamos falar no quadro Saúde em Dia. E olha só, gente, nós estamos recebendo aqui nos estúdios o médico-psiquiatra, a doutora Alexandra Garcia. Bom dia, a gente deseja um bom dia para o doutor, bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, obrigado pelo convite, Jaqueline. Para a gente começar falando sobre esse assunto, não há como não destacar o momento atual. Nós estamos vivendo um momento que é bem diferente de antes, não é? Nós temos percebido que bipolaridade, depressão, transtorno de ansiedade, tudo isso tem ficado mais em evidência nesse momento. Por que, doutor? As coisas se colocam de maneiras sequenciadas e acabam piorando. Antigamente, as pessoas se afastavam muito do trabalho por problemas de saúde em relação a problemas ortopédicos. Hoje, os transtornos mentais são das principais causas de afastamento do trabalho e de adoecimento. Então, a saúde mental hoje é um bem mais precioso. Como você disse, na média, 40% da população vai ter ou já tem algum transtorno mental, como transtorno de ansiedade, depressão, transtorno bipolar ou esquizofrenia. Só que, infelizmente, é dado, às vezes, pouca atenção. Em termos de recurso de saúde, só 2% do valor que a saúde tem é destinado à saúde mental. E é um dado preocupante, não é? Bem preocupante. Nós estamos numa época de crise no país, né? E, além da população necessitar de atendimento com médicos, psicólogos, assistentes sociais, em locais de saúde mental, muitos pacientes precisam da medicação. Não que vá resolver o caso, mas que vá ajudar. E, quando falta essa medicação na rede, isso piora. E a gente está passando por isso também. A gente está passando por isso. Isso que eu ia até aproveitar a oportunidade para saber o que está acontecendo. A gente passa em frente aos CAPs e vê as pessoas lá na porta, esperando. Está um momento em que as pessoas estão precisando muito dessa atenção. Quando a gente fala de saúde mental, a gente fala de uma saúde que é responsável pelo corpo inteiro, não é? Quando a gente cuida da mente, o nosso corpo também vai bem, não é, doutor? Bem, eu também não posso ser leviando e falar da condição atual dos CAPs, porque eu já trabalhei nos CAPs de socorro e de Aracaju, não trabalho mais no CAPs, trabalho em outros locais. A demanda aumentou? Aumentou. Eu acho que a demanda aumentou e acredito que as dificuldades financeiras que as prefeituras estão passando se refletem na dificuldade de gestão do serviço. O aumento da procura e a oferta que estava dentro daquele número de pacientes acabou sendo insuficiente. E muitos dos profissionais que trabalham nos CAPs não são concursados. Então, é uma equipe que dependendo da situação política ou econômica, ela se esvazia. Então, você não consegue manter o serviço com regularidade, porque os pacientes precisam de um tratamento a longo prazo. Contínuo, né? Isso é importante até a gente falar sobre esse assunto, para que as autoridades também possam tentar ver uma solução para esse problema. Que é um problema que a gente está vivenciando, como eu falei aqui no início. Acho que a gente tem percebido agora, com uma procura maior, mas que na certa já tinha antes e que não era tão divulgado como hoje. Mas, assim, a gente tem percebido isso, né? Existem estudos de que quando um país entra em recessão econômica, o número de depressão aumenta. Isso aconteceu na Europa, inclusive. Na Grécia, em Portugal, quando tiveram as suas crises. E o Brasil passa por isso. O número de suicídios também aumenta. Felizmente, a gente teve aí, né? Setembro Amarelo. Tem movimentos para tentar também diminuir isso. Mas também tem movimentos contrários. A gente teve aí na mídia, seriados, a Baleia Azul, os adolescentes envolvendo com bullying e com tentativas de suicídio e de automutilação. Então, a gente está... Cada vez eu atendo pessoas mais jovens. Mais jovens? Quanto mais jovem o transtorno se apresenta, mais prejuízo essa pessoa vai ter ao longo da vida, né? Com certeza. Então, é importante que as famílias que estão nos assistindo agora, período de férias, inclusive, os jovens, os adolescentes, eles estão com mais tempo. Então, para que as famílias possam estar mais próximas, tentar acompanhar, saber o que é que eles estão assistindo, vendo na internet. Exatamente. E dar esse suporte e a orientação do que é interessante, né? Dar essa orientação, porque às vezes eles acham que é interessante, não percebem o que está por trás ali daquele material. Não tem acesso e não tem controle, porque o filho tem, através da internet, ele tem acesso a toda informação boa, mas também a informações que podem ser danosas a ele. E tem que lembrar, o conceito de saúde mental é muito difícil. Dizer que saúde é ausência de doença é ultrapassado. Mas o conceito de saúde é o completo bem-estar físico, mental e social. E eu pergunto a vocês, será que nós temos o completo bem-estar físico, mental e social e trabalhar com prevenção em saúde mental é muito difícil. Talvez uma forma de prevenir a saúde mental de um adolescente, de uma criança, seja como você falou. No período de férias, os pais ficarem próximos dessas crianças, passearem com as crianças, saírem com as crianças, irem ao cinema com as crianças, ao invés de dar um tablet para eles acessarem somente a internet. Nada contra a internet. Nada contra a internet, claro. Mas é sempre importante ter o cuidado com o que está sendo acessado, né? E todas essas cautelas são importantes. Agora, a gente falou sobre transtorno mental, as principais patologias, essas doenças que acabam acometendo as pessoas. A gente citou algumas, né? São, no caso, bipolaridade. Só resumidamente, para quem está em casa, o que seria bipolaridade, por exemplo? O mais comum de todos é transtorno de ansiedade. Porque todo mundo tem essa sensação, né? É o mais comum. Todo mundo tem essa sensação. Quando isso é um nível muito alto, se chama transtorno de ansiedade, como é o pânico, transtorno de ansiedade generalizado. Depois, vem os transtornos de humor, que é depressão ou transtorno... Então, a depressão passa por esse transtorno de humor também. É o transtorno de humor, é a depressão ou o transtorno bipolar. Eles são ali na mesma classificação. A bipolar seria aquela pessoa que chega, né? Um dia está alegre, outro dia está triste. Até o termo foi tão utilizado assim que... O termo foi deturpado. Isso. Assim como falar que alguém é estranho ou diverge de você, você fala que as suas ideias são esquizofrênicas. Mas isso é pejorativo. Pejorativo. Transtorno bipolar, a pessoa tem períodos de normalidade, períodos de depressão, ela tem os critérios diagnósticos de depressão e ela tem períodos que ela fica eufórica, agitada, irritada, podendo ter gastos excessivos, aumento da libido, agressividade, podendo nos casos mais graves chegar até a ter alucinações, delírios de grandeza. Mas são altos e baixos. Mas não é ser bipolar, não é simplesmente a mudança do humor. São fases graves de alterações de humor. Por isso que a gente fala que depressão e transtorno bipolar são transtornos de humor. Então, quando a pessoa deve procurar ajuda médica, quando a pessoa deve perceber o familiar, alguém que está ao lado, quando perceber que, olha, tem algo que não está indo bem? É muito fácil falar quando a pessoa está inserida num contexto social. Se for um adolescente, se começou a ficar mais isolado, as notas baixaram, começa a perder material escolar, começa a aparecer machucado em casa. Isso é um sinal de repente que essa criança está sofrendo bullying ou está com algum sintoma de ansiedade ou depressão. No trabalho, a pessoa se isola, cai o rendimento social dela. Então, quando ela tem trabalho e escola, é mais fácil perceber. E a pessoa, quando está num convívio só em casa, a família precisa perceber essas mudanças. A gente fala que é anedonia, o termo técnico. Ah, como você de repente fala assim, nossa, Jaqueline, você é entrevistadora, você adora tentar produzir, adora sair, adora viajar. E alguém te convida para você passar um final de semana e você fala assim, para mim está tudo cinza, não tem a menor graça. Já tem algo que está estranho. E pode ter ideação suicida, achar que nada vale a pena, desesperança. Uma conversa também com um amigo, com a família, você vai perceber que tem algo que está indo bem. Às vezes um amigo, um professor, uma pessoa próxima percebe que essa pessoa não está bem. E ela precisa de ajuda. E falando em ajuda, é interessante a gente destacar que aqui em Sergipe tem os CAPS, onde as pessoas podem se dirigir para... Que é atendimento ao SUS. Atendimento ao SUS. E tem uma clínica também, que é uma grande novidade aqui, que já tem outros estados, que é particular, mas que agora está dando atenção à saúde mental, né? É, o estado possui clínica para internamento, mas é um modelo de internamento, né? Se o paciente entrar em crise, existe clínica para internamento. O que existe agora de novo no estado, que só existe em Salvador, São Paulo, Curitiba, a minha cidade, é a clínica dia ou hospital dia. O paciente que precisa de acompanhamento diário, a longo prazo, ele entra na clínica de manhã, faz as atividades terapêuticas, medicação, avaliação médica, psicológica, terapia em grupo, e sai no final da tarde retornando para casa. Para não perder o convívio social e ele conseguir se ressocializar. Então é algo assim, que existe em outros locais, mas para a nossa realidade é algo novo, revolucionário. Perfeito. Então, muito cuidado também com a automedicação. Acho que para a gente encerrar essa entrevista, muitas pessoas acham, ah, eu estou assim, vou pegar essa medicação do meu amigo que deu certo. Amigo, me dá uma medicação. Tem que chamar muita atenção em relação à automedicação, né? É, o doutor, eu tomo um remedinho, quando vai ver aquele remedinho, é controlado, é taja preta, então você precisa de uma orientação. Pois é, não pode estar tomando assim, nem um amigo Google, nem um amigo do lado que toma medicação. Não é porque eu sou médico, eu estou dizendo, não, você tem que procurar um médico, mas às vezes você está tomando uma medicação que vai prejudicar a sua saúde. Perfeito. Doutor, quero agradecer a participação do senhor aqui em nosso programa, muito obrigada, viu? Pela entrevista, muito esclarecedora. A disposição. Esse foi o nosso quadro Saúde em Dia. Música 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 Música